O que é a União Europeia? Há muitas razões por que devemos trabalhar juntos em construção de política europeia e europeia. E eu vou deixar para os meus colegas para tentar explicar por que. Eu creio que a União Europeia é a região no mundo que melhor compreende a ligação íntima entre a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos. E isso justifica a importância da política externa da Europa e da sua diplomacia. A união Europeia é um importante, importante e importante em regi e o mundo. E nós procuramos para melhorar o padrão da economia europeia. Se nós queremos manter a matriz de nosso destino, é bem, como europeu, que devemos continuar a nos projetar sobre a luta internacional, para defender nossos valores e nossos interesses e para trabalhar com todos os nossos parceiros de boa vontade para preservar a humanidade e inventar um novo multilateralismo à altura dos grandes desafios de hoje. A cooperação europeia é também importante para um melhor e mais seguro mundo. Com certeza, nosso voz no mundo vai ouvir muito mais. A União Europeia é a maior parte da Europa e da Política Política Política. Em um mundo inespero, a União Europeia deve ter um forte rosto para a liberdade humanitária, a democracia e os princípios do Estado. gestionar nossa interdependência é o desafio que nos enfrentamos, os europeus. E devemos fazer isso desde a unidade, sobre nossos valores e defendendo nossos interesses. Juntos para que o mundo tenha mais europeus. Feliz décimo cumpleaños, CAE. A União Europeia deve ter um grande politico que possam fazer isso. dos europeus e-polgaios e-presidentes, por isso que precisamos manter a soberania com a soberania. A Polícia ativa se transforma em formação da política da União Europeia desde o início da sua sociedade. Nós mesmos somos mais efetivos e mais eficientes em promovimento de estabilidade e democracia em nosso país. Quando 27 EU-lãs falam com um, podemos fazer uma diferença. Nós podemos preservar os valores que nós temos em Europa nos nossos campos no mundo. Minha exigida europeia, que provoca no sistema internacional, após a legitimidade das artes e ações dos EUA, após a definição de uma equipe, não só dos europeus políticos, mas também dos antropólicos. Agora, o que eu quero dizer é o que você quer fazer, é a Europa. É a Europa. Por isso que eu quero dizer, que nós temos uma única habilidade para a equipe da EUA, para a equipe da Equipe da Equipe da Aquipe da Esquipe da Esquipe da Esquipe da Esquipe. das ações europeas no mundo. A nossa política externa constitui a propósito da qualidade, da segurança e do digno de segurança no mundo. A União Europeia é uma política externa. Então, aforçamos-nos de ser unidos. Para chegar à democracia, direitos, internacional de segurança e segurança, a União Europeia, em torno de Estados Unidos, são as taxas contra pessoas e entidades que são responsáveis para o ciber-fazardamento ou de segurança de direitos de direitos de segurança. Para as taxas juntas em conjunto, é muito maior o impacto. Após isso, Sr. Neshi, A questão da diversidade da União Europeia é essencialidade, sobretudo, a credibilidade na esfera internacional. Eu acho que a política está em seguida a comunidade da União Europeia e a sociedade muito considerável e permitiu a União Europeia serra turglobaalamente bem-estar importante. A Europa é uma ilusão e forte, quando começamos com a unidade. A União Europeia é uma ilusão e liberta política nos permite a oportunidade de conversar com os outros países, em seguida, em seguida. Nós estamos em seguida, como durante a crise, também em sucesso. Nós temos ideias sobre a maior, obediente e prosperidade Europa. A Europa para os nossos interessados. Feliz de glória! A União Europeia é uma ilusão política importante. A vez que a anterior belga premeira Paul-Henri Sparque encontrando a Clareta, há apenas dois tipos de países na Europa. Os pequenos estados e os pequenos estados que ainda não têm realizado que eles são pequenos. O poder da União Europeia se reflete nos valores que nos compartilhamos, nos solidariedade europeia e nos partenariados que construímos nos benefícios dos nossos cidadãos e da nossa resíliência. Somos 27 estados solidários para uma vida mais bonita, mais prospera e mais segura. O poder da União Europeia se reflete no mundo. Os unidos de União Europeia podem proteger a diversas políticas de comunidade. Os maiores representantes podem delegá-los também para as primeiras ministérias, por exemplo, em uma crise de comunidade. Nós estamos juntos. Unidos e decididos por um mundo. O poder da União Europeia é sua diversão. Na política de União Europeia, mas nós todos jogamos para o mesmo time, o Team Europeia. Este grupo europeu, é o externo de União Europeia. O externo de União Europeia é nosso abenço e nosso idioma. Porque nos grandes diversos divinos da União Europeia, faz uma grande 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 voix. E por isso, feliz e feliz e feliz. No dia 10. Agora está tudo feito. Continuamos a trabalhar, para construir uma Europa mais forte, para construir uma Europa melhor que tal para fazer um mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto